Começa agora o podcast Mentoria Construtiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, aqui comigo, Gevandro Barros, do podcast Mentoria na Prática. Eu vou fazer a partir de agora uma pequena série de alguns podcasts falando sobre Mindset Empreendedor. E por que eu escolhi falar sobre Mindset Empreendedor? Existem muitas pessoas que procuram empreender, ou já estão empreendendo, já estão colocando as suas ideias para virar negócio, para fazer dinheiro, para tentar crescer e tornar daquilo uma profissão. Mas essas pessoas têm bastante dificuldade de saber trabalhar a sua cabeça, os seus hábitos, as suas crenças, os seus valores pessoais, para também se tornarem empreendedores e usarem de maneira positiva tudo aquilo que a gente pode tirar das pessoas que já fizeram sucesso, das pessoas que já alcançaram certos resultados, aprender com outras pessoas e trocar algum tipo de informação que seja valiosa para a nossa empresa. E muito daquilo que as pessoas que são bem-sucedidas possuem faz parte hoje do que a gente chama de inteligência executiva, de algo que tem muito a ver com o Mindset que a gente vem formando desde a infância, mas isso pode vir de diversas origens. A gente sabe que, por exemplo, pessoas que possuem empreendedores nas suas famílias têm mais chance de empreender do que aquelas que nunca passaram por algo ou não tiveram ideia do que é ter uma empresa e assim por diante. Então existe aí uma dificuldade bastante grande dos empreendedores, dos futuros empreendedores, quem quer abrir um negócio ou até mesmo quem está no início do seu negócio ou já tocando a sua empresa há algum tempo, poder descolar e trabalhar o seu Mindset empreendedor para conseguir ter características, comportamentos, hábitos e se colocar em situações que vai gerar mais resultado para elas. Esse é o grande motivo de eu fazer para vocês agora uma série de alguns podcasts falando sobre os diversos tipos de Mindset. Eu vou falar hoje especificamente sobre os três principais e a partir desse podcast eu vou entrar em cada um desses tipos de Mindset empreendedor para explicar para vocês um pouquinho de cada um e os subtemas que estão relacionados a cada um deles. Bom, não é uma tarefa assim bem simples a gente detalhar as características que diferenciam os empreendedores. Obviamente, quando a gente vê um cara que é empreendedor, em pouco tempo a gente identifica nele alguns traços, principalmente comportamentais, que vai diferenciá-lo dos demais empreendedores que a gente conhece. Ao longo dos últimos dez anos, muitos estudos foram feitos e existem aí respostas que já foram estudadas para a seguinte pergunta. Existem características universais que diferenciam as pessoas empreendedoras das não empreendedoras? A conclusão que se chegou é que sim, é possível destacar metacompetências, como a gente chama, que diferenciam os empreendedores dos não empreendedores. E essas metacompetências é o que a gente chama de inteligência executiva. Com base nessa experiência, nesses estudos que foram feitos e têm sido feitos cada vez mais, existem inclusive cursos que falam sobre isso, o Empretec do Sebrae, é um curso que trabalha dez competências específicas, existem estudos de Harvard que complementam outras competências, inclusive saíram alguns livrozinhos aí da Harvard Business Review que falam de competências que o Empretec não fala. Enfim, existem efetivamente algumas metacompetências ou competências que precisam ser trabalhadas e que podem ser trabalhadas, aprendidas por quem não é empresário, por quem não é empreendedor e mesmo para aqueles empresários, você consegue trabalhar essas competências para que você consiga mudar o seu mindset. E aí falando em mindset, que é o ponto principal dessa série de podcasts que eu vou fazer agora, a gente entende que existe aí três tipos de mindset. O mindset relacional, o mindset decisório e o mindset realizador. O que a gente chama de mindset aí é aquilo que a gente agrupa, um conjunto de comportamentos ou habilidades. O mindset é um jeito de pensar, de agir, ou seja, ele é um padrão mental que você vai adquirindo com o tempo para que você tire mais resultado desse padrão mental para o seu dia a dia, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional ou para a sua empresa, no caso dos empresários. As atitudes que constituem esse modelo, que a gente chama de mindset, são consequências de um conjunto de crenças e valores que vão nortear a estrutura dos sentimentos que a gente tem, dos nossos pensamentos e das nossas ações e que isso vai formar na gente uma mentalidade diferenciada. Cada um desses mindsets, dessas mentalidades que a gente tem, ela pode ser representada nesses três tipos de mindset que eu falei. O relacional, o decisório, o realizador. O primeiro mindset, que é o relacional, ele se liga a tudo aquilo que o empreendedor tem de relação com as outras pessoas. Ou seja, como é que ele constrói essa relação desde o início, como é que ele se desenvolve, tanto com parceiros, quanto com fornecedores, quanto com sócios, quanto com seus colaboradores. O segundo tipo de mindset é o mindset decisório. Esse mindset, ele é relacionado a situações e a forma como você, como empreendedor, toma as suas decisões. E o terceiro mindset é aquele mindset realizador. E é dele a relação de como a gente lida, ou melhor dizendo, a forma como a gente realiza a nossa autogestão. Isso é muito importante porque quando você tem uma autogestão muito boa, é sinal de que você consegue realizar muitas coisas na sua vida. E para a gente começar explorando esses tipos, esses três tipos de mentalidade, eu gostaria de já começar nesse podcast a falar do primeiro tipo de mindset, que é o mindset relacional. Todos nós já ouvimos falar sobre a importância de criar a rede de relacionamento. Existem grupos como o grupo do BNI, que são para fazer referências, que na verdade a gente está criando grupos relacionais para que um indique a empresa do outro, para que um faça diferença na empresa do outro a partir dessas referências, dessas indicações. E falar sobre isso é o mesmo que chovendo uma olhada aqui para vocês. Porque a gente sabe que quanto melhor a nossa rede de relacionamento, mais bem sucedido eu vou ser, melhor eu vou conseguir me relacionar com as pessoas e melhor eu vou conseguir agregar valor para as pessoas, as pessoas vão me conhecer e eu vou conseguir a partir disso gerar negócio. A mentalidade relacional presente nas pessoas que querem ser empreendedoras e também naqueles bons empreendedores, ela é muito mais que isso. Ela é um conjunto de habilidades e atitudes que vão permitir a construção de uma notoriedade entre as pessoas com quem você se relaciona e também com o mercado que você atua. Mais do que uma técnica ou um conjunto de ferramentas que você vai precisar dominar, a mentalidade relacional, esse mindset relacional é um jeito de encarar a vida, pois se não fosse assim ele soaria até falso, e não ia convencer nada e nem seria percebido pelas outras pessoas. Embora o mindset relacional seja um conjunto de competências unidas numa sinergia bastante forte, não tendo o mesmo efeito se desenvolvida separadamente, para facilitar a compreensão a gente pode dizer que a estruturação do mindset relacional possui três eixos. O eixo do carisma, o eixo da autoridade e o eixo da generosidade. O primeiro de todos é o carisma. Desenvolver carisma permite cativar as pessoas, construir times, dar um senso comum a um grupo, envolvê-los em torno de um objetivo ou numa causa que você quer atingir com a sua empresa, com o seu negócio. Eu simplifico sob o rótulo de carisma aqui, para fins de estruturação, para você entender esse mindset relacional, um jeito de ser que permite cultivar bons relacionamentos, influenciando e liderando pessoas. É como o imã quando a gente coloca perto de alguns elementos que vão ser grudados, o prego por exemplo, o imã exerce uma força invisível que vai unir os pregos. De igual maneira, o carisma exerce uma força muito grande que a atrai de forma involuntária, como uma espécie de sedução, as pessoas que cercam quem tem carisma. O carisma é uma competência que funciona melhor se houver um amadurecimento emocional. É muito mais fácil ser carismático se você não é ciumento, se você não é invejoso, não é orgulhoso, vaidoso, egocêntrico. E todos aqueles sentimentos escravizantes que não vão permitir que você enxergue além do seu próprio umbigo. Há muito tempo a gente sabe que liderar é gerenciar sentimentos, porque as pessoas elas precisam pensar. E elas pensam o que pensam, né? Quem comanda o seu pensamento é o seu sentimento. Quando o seu sentimento está favorável a determinada pessoa ou situação, os seus pensamentos também vão tender a isso. Para influenciar de forma consciente os sentimentos de alguém, é necessário primeiramente você gerenciar os seus sentimentos. Se os seus sentimentos forem desfavoráveis, os seus pensamentos também vão ser, e aí você vai promover palavras e ações que também vão ser desfavoráveis. Se você estiver preso a sentimentos negativos, como ansiedade, medo ou qualquer outro sentimento, você também vai ter muita dificuldade de ser empático, e aí a empatia, como a gente sabe, é a base do carisma. Não é o ego que cativa as pessoas, pelo contrário. As necessidades do ego são normalmente as que mais afastam. Você vai cativar as pessoas prestando atenção nelas, compreendendo as pessoas e se comunicando numa linguagem que seja bastante amigável e envolvente. São dois extremos um pouquinho opostos aí, né? A gente pode dividir as pessoas em centradas em si mesmas, que são o que a gente chama de egocentradas, e as pessoas centradas no outro, né? Por perfil, a gente sabe que existem esses dois tipos de pessoa. Preste atenção e você vai ver com relativa facilidade pessoas que são centradas em si mesmas. Essas pessoas, ao interagirem com as outras, elas voltam-se para as suas necessidades, as suas ansiedades, desejos, medos, vontades, objetivos e preocupações, e acabam ignorando um pouco os outros e quase fazendo com que as pessoas façam parte do seu cenário, da sua vida. No outro lado, no outro extremo, estão as pessoas que são centradas no outro. Esse tipo de pessoa, esse tipo de empreendedor, quando ele se relaciona, ele se preocupa bastante com o que o outro está sentindo, pensando ou querendo. Elas procuram agradar e ser gentis o tempo todo. Eles beiram a ser quase submissos aí de vez em quando. E aí isso acaba não numa relação muito saudável e tampouco agradável, né? O cara que é carismático, a pessoa que é carismática, ela não é uma coisa nem outra. O carismático é o que o psiquiatra norte-americano Richard Davidson define como socialmente intuitivo. Ele é aquela pessoa que tem a sensibilidade para perceber o seu entorno e interagir com as pessoas e com o ambiente de forma a construir e contribuir, fazendo parte, incluindo-se também naquele meio que as pessoas estão vivendo. Esse psicólogo, o Richardson e a sua equipe, eles encontraram no laboratório uma forma simples de avaliar a intuição social, ou o que eles chamam lá de carisma, e que tem muito a ver, que é a base desse mindset relacional. Eles avaliaram as funções cerebrais e o comportamento das pessoas que eles pesquisaram e descobriram algo muito interessante. Quem fixa o olhar na região dos olhos do outro costuma ter uma intuição social mais forte do que quem dirige o olhar para a boca. E aqueles que desviam o olhar costumam ter baixa intuição social ou baixo carisma. Essa descoberta nos fornece pelo menos duas informações bastante importantes. A primeira, uma forma de identificarmos quem tem maior ou menor carisma, e isso é muito importante para a gente saber. A segunda, um caminho para a gente aprimorar o nosso carisma. Ou seja, como é que a gente está nomeando aqui essa intuição que a gente está chamando de carisma, fixar o olhar na região dos olhos durante as interações sociais. O segundo eixo do mindset relacional é o da autoridade. Não aquela autoridade no sentido de autoritarismo, de truculência, não é nada disso. A autoridade que eu menciono aqui é no sentido de reconhecimento, de notoriedade. Eu tomo emprestado a expressão autoridade que as pessoas estão usando hoje no marketing digital. Autoridade, para quem deseja se posicionar bem nas redes sociais, significa possuir um público cativo, ou seja, aqueles seguidores, formado por pessoas que gostam e acreditam no conteúdo de que se disponibiliza. As estratégias de construção de autoridade no marketing digital levam em consideração geralmente dois fatores. O primeiro são os títulos e o domínio do conhecimento. O segundo leva em consideração a capacidade de compartilhar conhecimento ou a sua técnica de forma didática. Saber compartilhar de forma clara os seus saberes, entendendo a necessidade do seu público-alvo, é a base da construção da autoridade nas mídias sociais. Construir autoridade fora da internet não é nada diferente disso. É necessário que as pessoas reconheçam em você a qualidade e o expertise na área que você atua. Se você quer ser protagonista no seu mercado, é importante ser reconhecido como alguém dedicado e talentoso. Mais do que conhecer diversas pessoas, você precisa ser reconhecido por elas, que tem uma sutil, mas fundamental diferença aí, que modifica completamente a forma de construir uma rede de relacionamento. Autoridade, portanto, é sinônimo de credibilidade. Ou melhor, autoridade gera credibilidade. E ter credibilidade no mercado em que você atua, ou na sua organização, ou onde você esteja inserido, é mais do que um direito. Na verdade, é quase que uma obrigação. Construir autoridade, então, é construir rótulos positivos. Mais do que ser dedicado e talentoso, você vai precisar agir de forma dedicada e talentosa e entregar resultados compatíveis com alguém dedicado e talentoso. E que o resultado não seja o suficiente só para você, mas que seja suficiente para todas as pessoas que estão envolvidas, o que a gente chama de stakeholders, ou seja, para as pessoas impactadas pelo negócio da sua empresa, pelo negócio do seu produto ou do serviço que você está prestando. Somente dessa forma, você vai ser percebido como alguém que possui efetivamente autoridade. A autoridade é, então, a construção do poder por meio da competência. E ela é construída a partir da sua trajetória de vida, na sua empresa, no seu mercado e durante as interações com as outras pessoas, no momento em que você entrega os seus resultados. Por isso, vai requerer bastante preparação. E o terceiro eixo do mindset relacional é a generosidade. Generosidade é a virtude que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Generosas são tanto as pessoas que se sentem bem em dividir um recurso material com mais pessoas, porque isso lhe faz também bem, quanto aquelas que dividem o seu conhecimento, o seu tempo com os outros na intenção de agregar algo positivo sem a necessidade de uma contrapartida direta. Tudo que eu disse aqui anteriormente sobre a mentalidade relacional só será verdadeiramente construído se você for uma pessoa generosa. Só os generosos conseguem se doar a ponto de entregar muito mais do que é esperado. Os generosos vinculam-se às pessoas, geralmente. Eles estão prontos para auxiliar quem precisa no momento em que precisa. Geralmente, você não constrói facilmente laços estreitos de amizade quando está precisando de alguém. Você constrói muito mais facilmente amizade quando está disponível para auxiliar alguém que precisa. Você pode praticar sua generosidade com seus subordinados, com seus colaboradores, com seus colegas, até mesmo com pessoas que são do seu meio, da sua sociedade empresarial, enfim. Procure entender as suas necessidades, as necessidades dessas pessoas, os seus desejos e contribuir para a satisfação dessas pessoas sempre que possível. Superar as expectativas dos clientes internos, os seus stakeholders, os seus colaboradores, os seus sócios, é tão importante quanto superar as expectativas dos seus clientes externos. Ser generoso não significa que você vai estar sempre pronto para deixar o seu trabalho e atender às outras pessoas. Não é isso. Isso mais irá prejudicá-la do que ajudar. Isso pode ser compaixão ou talvez até falta de capacidade de dizer não, mas certamente não é generosidade. Tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando. Falo de ser uma daquelas pessoas disponíveis, interessadas, que todo mundo deseja ter no seu time, que todo mundo deseja fazer negócio. Ter uma postura generosa é estar pronto para auxiliar sempre quando você puder. É ser empático, é estar disponível e também saber ajudar as pessoas. Então é isso, pessoal. Nesse podcast eu vou iniciar, então, como eu falei no início, essa minissérie, alguns podcasts falando sobre mentalidade, falando sobre mindset. Como a gente viu, a gente tem três tipos de mentalidade ou de mindset. Mindset relacional, mindset decisório e o mindset realizador. No próximo podcast eu vou falar sobre o segundo tipo de mindset, que é o mindset decisório. E eu vou falar também dos tipos de visão que fazem parte desse tipo de mindset decisório. Tá ok? Quem ainda não se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, quem ainda não visitou o nosso site, www.iopexbrasil.org. Lá tem também o nosso blog, tem também esses podcasts acessíveis para você a partir do nosso site, a partir do nosso iTunes. Um grande abraço e até o próximo. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Construtiva na Prática. Transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.